Atlético Mineiro e Botafogo Atlético Mineiro Seco Galo Vai dar Botafogo nesse jogo aí Vou botar no Atlético Mineiro Figueirense e Corinthians E vai dar Figueirense lá em Santa Catarina Vai dar Corigão e a festa do título Empate Aposto no Figueirense dentro de casa Curitiba e Havaí Curitiba Eu vou ficar com Curitiba Também vou de Curitiba América Mineiro Já rebaixado e Atlético do Paraná América Mineiro Atlético Aí da América Mineiro Eu vou ficar com o Atlético do Paraná Ceará e Cruzeiro Esse jogo aí eu acho que dá Cruzeiro Vou arriscar seco no empate Eu vou arriscar também no empate Eu vou votar no Ceará dentro de casa Ó gente Quem fez essa pontuação É um parede do Tancredo Neves lá das Minas Gerais Ninguém perdeu Todo mundo acertou Todo mundo acertou Não Hein? Dois Tancredo Neves 30% Viu Zazio Você está com o negócio de espírito hoje aqui O Tancredo Neves baixou E botou Todo mundo acertou Mas tem muita gente que não pode ter Todo mundo Eu vou entrar com recurso Isso pede o Tribunal Federal Viu? Não teve gente aqui que errou muito É Vou ter que entrar com recurso E vamos pedir uma CPI Não Não Arriscando o placar Agora vamos lá O Antônio Oliveira do Novo Israel Se o Vasco será o campeão Só domingo rapaz Ninguém sabe Tem chance Tem chance No futebol não tem nada impossível Tem coisa difícil Mas o Vasco tem chance ainda Ronaldo Borges Ouro Verde Parabéns para a equipe Será que os dirigentes novos Mandariam Mudariam a realidade do futebol local? Eu acho sempre Eu acho Mescrado Sabe Daria certo Mas tem muita coisa para consertar No futebol do Amazonas O Paulo Sérgio quer dar compensa Se o Flamengo vai dar O título para o Corinthians Palmeiras vai ganhar do Corinthians Acho que nem a Madame Miracel Dessa vez Só que o Palmeiras vem subindo A equipe é a exceção Há três jogos que não perdi Ganhou duas seguidas O Palmeiras seria como ganhar um título Derrotar o Corinthians Vai ser um jogo muito dramático Podem ter certeza É Valdo Mendes Nossa Senhora das Graças Porque a Prefeitura não investe No que o amazonense é bom Tênis de mesa Esporte amador Olha, mas o Fabrício O secretário municipal Tem feito um trabalho aqui em Manaus Espetacular O que acontece Que existem normas hoje em dia Você não pode pegar dinheiro público Do estado, do município Fazer investimento Sem ter um planejamento Um trabalho Ou coisa parecida Com a federação Isso tem que ser feito De acordo com o que a lei Determina hoje em dia Existe tribunal de contas Tem tribunal de contas do estado E tribunal de contas da União Mas o Fabrício Lima A justiça de faça Tem realizado um trabalho gigantesco Aqui em Manaus Para os amadores Roberto Se o Fast já tem Contratação para 2012 Tem, o Fast tem remanescentes O Fast tem jogadores Que disputaram o campeonato amazonense O Fast carece de Treinador, não é isso? Não, já tem um treinador baiano Deve ser o André Catimba É, falta o nome então André Catimba Não foi apresentado Não teve o nome de Ainda não tem Oficialmente não tem Nós trabalhamos com dados oficiais É verdade É assim que você trabalha com tudo Nós trabalhamos com dados oficiais E o centro avanço do Fast Valdir, vai ser o Nando O Nando Francisco Paraguaçu São Francisco Está mandando um abraço Para todos vocês E nós mandamos um abraço Carinhosos para você Viu Francisco? Muito obrigado Emerson Crisóstomo De Petrópolis Quem será o campeão? Corinthians ou Vasco? Eu vou apostar no Vasco Francisco Santos da Silva O que aconteceu com o Botafogo? Eu vou ser rápido e curto Piorou Decepcionou Voltou a ser o Botafogo Que a gente conhece sempre Mas a gente pensa que vai e não vai E que coisa o Louco Abreu Perdeu até pênalti Eu não vou falar que o Louco Abreu Perdeu pênalti Eu não vou nem entrar nesse lado Porque um dia eu perdi um pênalti também Não é, Carlos? Para você ver a situação do Botafogo É É por isso que ele é o Louco Abreu Né, rapaz? Diz que é o chute do Louco Abreu A bola foi bater lá no Uruguai Se ele dá a cavadinha Ele fazia Meu Deus Arnão dos Santos Pantoja Para a mesa Se o Vasco tem gás Para as duas competições Olha que pergunta boa, hein, rapaz? Olha É complicado nas duas, viu? Numa você cansa Na minha opinião O Antônio Padilha Que o Vasco vai ser campeão brasileiro E quem vai entregar a faixa do Flamengo Flamengo vai entregar a faixa Que o Vasco será o campeão brasileiro E quem vai entregar a faixa do Flamengo A faixa do Vasco Ele quer dizer que o Vasco vai ser campeão E o Flamengo vai entregar a faixa Não, o Flamengo não entrega a faixa para o Vasco Não, ele quer dizer O telespectador quer passar isso aí É, mas não deu Não foi mais ou menos isso Não deu para entender, não, viu? Agora, olha só Antes do sorteio A situação desse campeonato brasileiro Até o Botafogo Tem chance Que apanha mais do que mulher de malandro Ainda tem chance da Libertadores Você sabia disso? Tem, tem É verdade Eu te perguntei para tirar de novo Agora Eu acho que nem com todos os centros ajudantes Você sabe por quê? A chance do Botafogo Ele tem que torcer para o Curitiba não ganhar Para o Internacional não ganhar Para o Figueirense não ganhar Tem que torcer para esse pessoal aqui Para ninguém daqui ganhar E ele ganhar E ele ganhando Como é que? O rapaz apanhou O apanhou e tem chance E vai ganhar a última Um empate foi por água Não, e tem outra Se o Internacional empatar E ele ganhar do Fluminense Já serve Se o Fluminense empatar Ah, então Se o São Paulo empatar E ele ganhar do Fluminense É o Botafogo que entra Então o Fogão está no Libertadores Coisas que só acontecem É o Botafogo Valdir O Vasco não pode jogar com três jogadores No campeonato brasileiro domingo Mas na Sul-Americana Na quarta-feira Eles podem jogar Com certeza Os três jogadores O Diego Souza, né? Me diga uma coisa Começa a Carmo Martins Esse assunto lá de Santiago Pessoal, olha O time chileno veio aqui Empatou e tal Já é uma fatura liquidada? O que você acha desse jogo? Na minha opinião, não Não, né? O Vasco Eu estava no meio de uma dúvida Se o Vasco ia dar prioridade Para o Campeonato Brasileiro Se o Corinthians perdesse Para o Figueirense Então Com esse reforço aí Do Diego Souza Do Juninho E do Alain O Vasco vem tudo Para conseguir a sua classificação Porque ele não pode Empatar de zero a zero lá Um a um Vai para os penos Dois a dois Ele classifica Eu aposto no Vasco Muito bem Roberto Cuesta É lógico que existe Existe uma vantagem Para o time do Chile Mas de forma alguma Que a situação é definida É perfeitamente normal O Vasco vencer A Universidade Como perder E um empate Com gols A partir de De dois a dois Zézinho Vasco É uma equipe Que merece Todos os elogios A superação É só grande marca Acho que o Vasco Novamente Vai se superar Na quarta-feira Lá no Chile E trazer o segundo Caneco Para a sua coleção Primeira Copa Brasil Edson Santos Pelo que eu observei Esse time de Santiago Do Chile Vai ser um empate lá Vai ser empate de quanto? Bom O Vasco precisa Precisa o que o Vasco E para estar de dois a dois Em diante Acho que vai ser um a um O jogo Não vai para os pênaltis Sim Mas a vantagem É quem faz dois gols Não é do segundo Não é nessa fase Ele está um a um Porque foi um a um Aqui no Brasil Ah, então vai para os pênaltis Um a um lá vai para os pênaltis Então vai para os pênaltis Então você está dizendo Agora que vai para os pênaltis É porque É bom que você nem muda Igual o pessoal lá do Congresso Você quase não muda muito Está certo Vamos para o sorteio? Vamos fazer o sorteio Para cada hora, gente Vamos sortear logo O moletom de Cia Bartista Esporte para São Gabriel da Cachoeira Passa aí Vamos ver quem ganhou o moletom Vamos ver quem ganhou o moletom Vanderson Do Aleixo É torcedor do Faixa Clube do Flamengo Deve ser o bairro Deve ser aqui na Tarumã Na Tarumã E a torcedora do Flamengo A Érica Santana Igual a camisa bonita do Rio Negro A bola pênaltis A melhor bola de futebol do Brasil Bola pênaltis em Manaus É no Shopping do Pé Vamos lá A bola A bola Para quem vai a bola A bola do Shopping do Pé Bola pênaltis Emerson Crisóstomo Cunha Souza Torcedor do Rio Negro E do Flamengo Quase que ele ganha a camisa Mas está aqui Ganhou a bola Viu Emerson Você que é torcedor do Rio Negro Edson Me passa a camisa do Rio Negro Para mostrar Agradecer a Dona Hebe Que eu recebi a camisa do Galo A minha está Edson Essa é do telespectador Você está com a camisa Bom dia Não Edson Está lá O cara Está ali Vamos já mostrar a camisa do Galo Muito bem Eu acho que eu tenho 5 minutos ainda Vamos lá O grande Amaral 5 minutos Aí Edson Joga aqui Muito bem Agora vamos mostrar Edson Mostra a camisa do Galo Para o gente lê Vamos mostrar aí Essa camisa está à venda no Rio Negro ainda? Olha Essa camisa está de 70 reais Olha aí E vem novidade por aí Do Galo da Praça da Saudade Se você quer a camisa dos 70 Dos 98 anos do Rio Negro Essa é uma homenagem 70 reais Na sede do Galo Não é isso? É E agora o preço popular Das camisas que o Galo vai mandar produzir 40, 50 reais Mais ou menos aí Eu ia puxar o assunto aqui Mas A produção me fala em 3 minutos Nós não temos mais chance Mas substituí pelo Boa Noite Não é? Não é? Rapidinho Então está certo Então vamos no Boa Noite Cada um com o seu destaque Para os 3 minutos Não, o seu destaque A gente não dá o Boa Noite Já aproveita isso aí Não, é a respeito aqui da Sul-Americana Da Nós temos aqui No caso Já seguros Corinthians, Vasco e Fluminense Na Libertadores Seguros E vão lutar por uma vaga ainda Flamengo, Curitiba, Internacional Figueirense, São Paulo E até o Botafogo Até aqui Não tem ninguém seguro Não é? Porque depende de resultados Vamos aguardar Domingo A Giripoca vai piar E segunda-feira A gente conta tudo E o Santos Deverá pegar A time do Peru Da Colômbia O Vasco da Gama A Venezuela A Bolívia Mais ou menos aí Essas duas equipes Santos e Vasco da Gama Para a Sul-Americana O Vasco já pegou O Baiano E vai ser pedrante O Nacional do Uruguai No grupo dele Exatamente É, o Nacional do Uruguai Dentro de casa Realmente O time do Uruguai Realmente dentro de casa O time do Uruguai Argentino Não é muito fácil Mas Você quando quer ganhar Uma competição Você tem que passar Por cima dos obstáculos Então não adianta Ah, eu vou escolher Aniversário Não existe isso Você quando quer O Vasco Para ser campeão Ele derrotar o Flamengo Quando perdeu Está dentro do regulamento E Caracol Teve o mesmo De jogos De participações E chegam merecidamente Aí, né Numa reta final Brilhantíssima Que na minha opinião Ainda não está Muito bem decidido São dois clássicos E vocês sabem Como é que é Carmo, boa noite Boa noite, Valdir E até a próxima segunda-feira Vai, Roberto Boa noite Boa noite, Valdir Na expectativa De uma grande final Do Brasileirão Zé, tinha alguma novidade Da ponte lá Algum público Que vai para o lado de lá Não Inauguração Inauguração Nas cachaçarias Com a presença De 50 polegadas Na televisionamento Atrás do cemitério A caixaria do Fernando E a caixaria do Geraldinho Lá no São Geraldo Portanto Inovação Estão assistindo Lotado Essa hora O Zézinho O camarão Beber cachaça Atrás do cemitério Assim Vai ver umas visagens De noite Mas é famoso 30 anos Já o Fernando Tomando conta Um abraço também Para o mecânico Maleta E a turma Toda boa Zequinha Rocha Assistindo nosso programa Prazer com você Um negócio assim Romântico Você tomar uma cachaça Levar a namorada A esposa Atrás do cemitério E é gozado Viu Pessoal tudo com saúde Saúde né 30 anos Ali naquela cachaça De qualquer maneira Se acontecer algum problema Está perto do cemitério Não é Zézinho É verdade Muito bem Então vamos aguardar E antes que o Brasil Torça pelo Vasco Da Gama É um jogo muito difícil Também é difícil Para os chilenos Encontrar a pedeira Diante do Vasco Foi 1x1 Nada decidido Também Lá de repente Os chilenos Que sempre jogaram O melhor Fora de casa O Vasco Pode ir na casa Do adversário Surpreender Vamos aguardar O resto é com a bola rolando Obrigado e Boa noite